Esta noite, ele está presente, barulhando todos os cantos da favela Com vocês, Paredão Fora da Lei Mas por que Fora da Lei? Porque a lei quem faz é nóis, caralho! É Mandela na favela, amor, te avisei Mandela na favela, amor, te avisei Quem tá barulhando é o Paredão Fora da Lei Quem tá barulhando é o Paredão Fora da Lei Mandela rolando, solta o maldita, joga o bundão Mandela rolando, solta o maldita, joga o bundão Eu te saro, te taco, já tô brisado de copo na mão Eu te saro, te taco, já tô brisado de copo na mão Eu te saro, te taco, já tô brisado de copo na mão Tá louca, tá louca Vai safada, vem safada, esfregando na minha roupa Tá louca, tá louca Vai safada, vem safada, esfregando na minha roupa As piranha tão no comando, desce, desce com vontade As piranha tão no comando, desce, desce com vontade Você tão fora da lei sem tá suave Você tão fora da lei sem tá suave Você tão fora da lei sem tá suave É vários tapa, é vários tapa Passou na frente do Fael, vai tomar só catucada É vários tapa, é vários tapa Passou na frente do Ezinho, vai tomar só catucada É vários tapa, é vários tapa Paredão fora da lei, mandando várias pedras Cara, além de dia autêntico, mais uma Porque a lei quem faz é nóis, caralho É Mandela na favela, amor, te avisei Mandela na favela, amor, te avisei Quem tá barulhando é o paredão fora da lei Mandela rolando, solta o maldita, joga o bundão Mandela rolando, solta o maldita, joga o bundão Eu te sarro, te taco Eu já tô brisado de copo na mão Eu te sarro, te taco Eu já tô brisado de copo na mão Eu te sarro, te taco Eu já tô brisado de copo na mão Tá louca, tá louca Vai safada, vem safada Esfregando na minha roupa Tá louca, tá louca Vai safada, vem safada Esfregando na minha roupa As piranha tão no comando Desce, desce com vontade As piranha tão no comando Desce, desce com vontade Você tão fora da lei Sem tá suave Você tão fora da lei Sem tá suave Você tão fora da lei Sem tá suave É vários tapa É vários tapa Passou na frente do Fai Vai tomar só catucada É vários tapa É vários tapa Passou na frente do Ezinho Vai tomar só catucada É vários tapa É vários tapa Paredão fora da lei Mandando várias pedradas Cara, além de dia autêntico Mais uma Porque a lei quem faz é nóis, caralho Vale Tchau 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 Tchau